Oi pessoal, vai começar mais um vídeo do Clubinho da Rafa! Oi pessoal, eu sou a Laura e hoje a Rafa vai jogar um jogo com a gente, não é isso? É! Que jogo? Pular batatinha! Ai que legal! Deixa eu ver... Ai, 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 não consigo, eu vou derrubar tudo! Ó! Interessante! Como é que joga a garrafa? Tem que puxar... Tá vendo... Aquela batata aqui, que tem uma corda aqui, olha... Deixa eu ver... Tá vendo? Quem puxar ela, pede! Ah, eu achei que quem puxasse... Não! Não? É de brinquedo, olha... Não! Não pode comer essa batata? Não! Ah, tá bom então... Quem começa, eu? Você quer com os mais velhos ou com os mais novos? Mais novos! Tá bom! Eu quero esse aqui! Tá! Esse aqui? É! Que sorte, hein! Agora é minha vez... 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 Essa aqui... Essa? Essa? Que sorte também! Teve sorte, hein! Será que eu vou perder? Vamos ver! Puxa! Tá bom então... Tá bom então... Que sorte! Sou eu de novo! Eu quero... Essa aqui! Essa? É! Que sorte! Conseguiu duas! E eu quero... Essa aqui! Essa? Perdeu! Perdeu! Que pena! Vamos continuar o jogo? É! Vamos continuar! Hum... Será que eu vou conseguir? A gente tá doido! E lá vou eu de novo! Eu quero esse aqui, Piné! Esse? Que sorte! Uau! Laura! Será que eu vou derrubar de novo? Será que eu vou pular tudo? Eu não sei! Se pular eu posso comer a batata? Não, né? Por quê? Porque é de brinquedo! Eu já expliquei! A batata é de brinquedo? É! De plástico! E eu? Sou de quê? De brinquedo! É! Então eu vou comer! Não pode! Não posso comer? Não! Tá bom! Então eu vou comer... Ah não! Comer não! Eu quero! Eu quero! Eu quero! Essa tá grandona aqui! É! Tá! Cada um! A gente tem dois! Agora sou eu! Epa! Eu tô três igual a ela! Então você quer! Minha mãe mandou eu escolher essa daqui! Quero! Caramba! Eu ainda não perdi! Você tá com três, né? Agora é minha vez! Qual você quer? Eu quero... Essa! Que sorte! Cada um tá com três, né? Tá seis e é três! Agora é você! Espera! Tá treze... Tá nove! Muito bem! Deixa eu pegar! Deixa eu pegar, né? Deixa eu ver qual eu quero pegar! Que sorte! Qual você quer? Essa! Essa! Essa? Sim! Que sorte! Eu sabia! Porque eu tava vendo que ela tava solta! Me ajuda, pessoal! Qual que eu pego? Pega aquela do cantinho, Rafa! Essa? Não! Não! Calma! Essa! É! Tá quatro a quatro! Agora vai derrubar a Rafa! Hum! Não vai não, olha! Ah! Hi-hihi! E lá vou eu de novo! Pega essa primeira aqui, Rafa! Eba! Eu tenho cinco elas! Eu tô ganhando! Essa vai crescer! Não acredito! Ah! Ah! E de novo! Parabéns, Rafa! Eu tô ganhando! Você ganhou da gente! É, mas ainda tem mais três! Ah! Vamos deixar um tempinho pra você se inscrever aqui embaixo, naquele botão vermelho! Ali, ó! Ali! Inscreveu? Muito bem! Se você gostou do vídeo, você vai deixar o seu... Like! Tchau, pessoal! Tchau! Tchau! Tchau!